Posto do Oasis Vai ser bicho voador Vai ser voador pra caralho, não vai? Vai ser voador pra caralho essa porra Nossa, eu odeio os voadores, velho, é muito chato Tem que ter laser, velho A fase é estranha, né? Tipo, essas fases desse DLC Sei lá, fica meio bugado por elas Tá, ó, vai vir primeiro por ali em cima Tá, são três portões, um é aéreo, né? Aqui é aéreo, aqui é aéreo pra caralho Peraí, é? Como é que a gente derrante isso aqui, velho? É aéreo, só que não tem coisa pra colocar no teto? As paredes aqui, ó Mas será que é aéreo? Ah, vai ser foda isso aqui, viu? Se for aéreo Não tem em outro lugar se não for aéreo, chito Ah, eles podem vir do porto da caralho no chão, porra Não tem como Ah, é aéreo Eu tava pensando assim, nossa, será que não vai ser não, porra? Tomara que não seja não, velho Tá vendo lá onde eu coloquei um bagulhinho ali em cima? Vou colocar o giroscóptero lá, ó Coloca um giroscóptero, aí coloca só as paredes aqui O laser não funciona aqui em cima, tá? Não? Nem aqui? Aqui? Só aqui, ó, só atrás aqui assim, ó E nem... Dá pra usar de qualquer jeito Mas vende aqui, vamos focar na porta que vai abrir agora Ah, é só ver os inimigos, pô, vai vir o Gab Vai vir os calanguinhos Ah, é os morcegos feios, ó Pra caralho, morcego de gelo, morcego de choque Tá, a gente vai fazer como isso aqui? A gente vai deixar eles chegarem ali pra tentar for... Forçar a defesa a ser tudo na mesma área? Ou essa é a primeira ordem A gente vai tentar, já segura ela aqui na porta É, joga tudo na primeira ordem Depois a gente vende qualquer coisa, não dá nada Vai colocar o laser... Ah, não... Tem que ser laser aqui, fica meio meme, né? Só com três fechos Exatamente onde eu queria Mas por que? Você nerfou ele? É porque o upgrade tem duas opções Ou você é dano de fogo, ou é mais lasers Ah, tá... Entendi Tá, bora Será que o meu bagulho ativa ali em cima? Isso é meio alto, né? Vou colocar um aqui então E as musiquinhas é muito óbvias Cadê os miau? Estão lá fora Senão vai fazer bagunça se deixar entrar agora O seu pitch faz o que agora mesmo? Ele dá dano esse com dano de fogo? Entra o dano de fogo Tá, então se tiver outra coisa de fogo Vai aumentar o dano dela, é isso? É, se você der para botar fogo nos pitch Eles vão... Levar dano esse Ah, então como comigo se não é o seu pitch Sim, exatamente Eu upgradei ele pra isso Mas eu não coloquei ele ainda Mas dá para combatecer o laser, né? Tipo, colocar o pitch embaixo do laser Coisa do tipo Por exemplo, vende o laser e coloca aqui, ó Colocar onde? Em cima do meu pitch aí, ó Tá vendo aí, ó? Aí eles vão passar aí tomando Vamos dar uma olhada O que que vai acontecer aqui Se eles passarem, né? Nem tomar o dano do meu fogo aí é meme Ah, mas bota fogo neles aí Passando o pitch O dano vai ser maior, pô Esse laser eu acho que não vou nem usar esse laser mais Eu vou usar só minha lança-chama mesmo Vender o laser e colocar o negócio de gelo na parede Você consegue colocar ele na diagonal? Tipo, reto assim? Pra ver se... Consigo, mas aí teria que colocar vários, né? Ai, não Viu? Sim, mas na teoria que você coloque vários Ele fica bem melhor, não fica? Fica, fica mais roubado É, então é isso que eu desco Tá, é do outro lado agora É nessa ideia aí mesmo que eu tô pensando Tipo assim, ó, cadê? Vê aí, vem de tudo que você colocou Assim, né? É tipo assim Assim fica bom, assim fica bom Aí eles passam, tá ligado? Aqui fica tipo isso é impossível aqui Mas aí F meu dinheiro, tá? Ah, agora foi F meu dinheiro Mas pô, os bichos se passar aqui, fião Acabou, né? Eu ia ter sal de ouro Só que não deu tempo de colocar o negócio de cair ouro do céu Chito, eu combei, ó É só piche Eu gastei todo meu dinheiro com piche Em cima do seu negócio de fogo Bora Mas a gente vai ter que cuidar aqui Esse lugar aí é só na skill Se passar bicho a gente vende depois porque não deu certo Puta que pariu Meu Trollaram a gente, hein? Ih, tchau Caralho Esses caras que morrem pro mapa, hein? Eu nunca fiz isso Ó, 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 ó Ó o fogo, ó o fogo Ó o fogo queimando todo mundo É, eles tão apanhando, ó O dano tá, tá, tá considerável Não, mas a galera não passou aqui Ah, eles não passam não, fi O do piche tá aumentando muito dano, velho O teu laser tava até pra caralho Sai, Gab Toma stun aí, filha da puta Toma stun aí É, agora tem que ser focado aqui, Zulig, ó Tô ento 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 Vou ter que stunar eles aqui Bota fogo neles aí Bota fogo, eu vou colocar piche aqui na entrada Se eles for passar Vou fazer o Gab ficar do mal Ah, ficar do bem, né, no caso A gente não é do mal, né, porra É muito bom fazer um dos grandões ficar contra eles Que eles duram o tempo pra caralho O mais fiche aqui Se eles chegarem aqui na boca Você bota fogo neles que Tô sem mana Ah, voltou a mana Tá Ai, velho Tá O portal lá ainda não acendeu Então foda-se Mano Não, eu fiz piche naquele Era arcano que eu queria Acabou o dinheiro Ai Ah Olha esses caras que aparecem do nada aqui, Chito Eles vieram daqui, será? Do lado de cá Não, eles só apareceram aqui do nada Mas esse lado aqui, pelo menos, tá bem seguro É, aqui eles já ficam todos explodidos É que o laser não reseta, né A gente tem cooldown então Tipo assim, o bicho vai passar Se tivesse como fazer isso aqui Num lugar que todos eles passassem Sabe? Todas as três partes passassem Aí você pode Mas acho que é arriscado pra caralho, né Ficar tão perto ali Sei lá É, sei lá A não ser que a gente faça um bagulho Muito bem montadinho Que tá vindo do outro lado, Chito Vocês viram aí Só tem mais três aqui Chito, eu vou precisar de ajuda aqui Esse par Ai, não, não, não Passou, passou Não, não, matei, matei Nossa, a gente ainda nem tá vindo os bichos de... Do meio, sabe? Ai, meu Deus Eu tô achando que o foco vai ser pegar esse meio aqui, Chito E fazer alguma bagunça Mesmo que esteja perto É, vai ser o jeito Porque, mano Fazer o combo de laser aqui Fazer uns e-design Poder ter um tema de pensar, né Ah, eu tenho tempo pra pensar agora Beleza, vamos vender tudo Vai vindo só do meio Vai vindo só do meio agora Vamos focar em trabalhar esse meio, velho Ah, vende tudo, vende tudo Vende tudo mesmo Aqui em cima tem coisa? Não Aqui em cima não tem coisa não E vende do outro lado também Aqui você vai... No momento você vai vindo... Ah, eu tinha esses negócios aqui pra nós ativar aqui na nível Que negócio? Esses... Esses bagulhos de fogo aqui, ó Que nós quebramos Eles caem fogo nos bichos Isso ali? Ali, ó É Isso cai? Achei que era só um candelabro Não É negócio de fogo Vende tudo aí Tá Tô com 9k Ok, tem 9k 9,900 aqui Então aqui, ó Coloca Sim Sim Na real seria bom na ve... Seria bom se os bichos fossem... Chegar um pouco mais aqui, ó Até essa ponta aqui É o máximo aqui, ó Aqui é o máximo É onde os bichos a pé passam, né? Eles passam aqui? Os bichos a pé passam Só que a gente pode colocar uma barricada aqui assim, ó Não tem parede e teto aqui em cima pra eu fazer um zigue-zague aqui, tá ligado? Acho que essa que é a ideia dele, sabe? Não ter... Não ter o teto pra... Porque se a gente faz um zigue-zague aqui, velho Mas acho que um zigue-zague é viável aqui ainda, né? Tipo, de algum jeito É, eu acho que a gente foca em fazer esse slow aqui Põe a parede aqui depois quando tiver Ó A gente foca em fazer esse slow aqui assim Tá ligado? Aí a gente vem E pá Ó, olha aqui É, sim E aqui também, ó Que seria bom colocar uma parede aqui pra todo mundo passar por aqui E vim se fudendo aqui assim, sabe? Dos dois lados Deixa eu ver que agora não precisa Agora não precisa Porque agora é voador Só que quando vier os outros, sabe? É, beleza Mas... A gente tem que colocar mais coisa, velho? Tô com medo de nos fuder aqui Tá, eu vou colocar isso aqui ali Vou colocar gelo aqui só pra parar eles, eu acho Vou colocar mais ali E aqui do lado eu vou colocar Espeto, espeto Espeto, espeto Espeto Tá, eu tenho dinheiro ainda Posso colocar mais lasers Tipo, que assim Faz mais lasers aí, então Que assim? Eu só não tenho mais dinheiro pra piche Ah, vamos ver, né? Como que fica assim Às vezes eles nem vão ser tão difíceis Se bem que tipo, pros aéreos o piche não pega, né? Então Só vai pegar nos bichos de baixo Quando vier todo mundo junto Ah, eles estão de fogo, né? Eles não são imã nem meu fogo, se pô É, mas o meu negócio é de gelo ali, então Meus espetos são de gelo, então eles estão fudendo com eles, tá ligado? É, mas o meu negócio é de gelo, tá fudendo com eles ali, ó Beleza, agora vem a porta aqui Beleza, agora vem a porta aqui Beleza, agora vem a porta aqui Tá, agora põe a barrigada aqui É Mas já vou pôr um negócio que dá dano aqui Mano, eu vou porçar um zigue-zague sim, velho Tá vindo aéreo Ih, cria um morcego que é de gelo Que isso? É, os bichos que aparecem do lado, eles estão falando Me gancaram e me fuderam aqui pra caralho É, mano, é tipo um walk isso aí Ah, o de gelo dura, né? É, mas eles chegando aqui na boca eles vão se fuder, né? Tem isso Eles são magrinhos, passam no meio do meu laser ali É foda, né? Anorexico do caralho, porra Não, bicho, magrinho, veio um ali Filhote Me congelaram aqui Tá, acabou A minha esquerda aqui é? Ah, aqueles não passam nem fudendo, eu acho Porra, se eles conseguirem chegar no bagulho Mas tem muito que melhorar Transformar esse orc aqui em aliado Olha os gab Nossa, só um bicho voando Aqui eles não passam, não tem como não Filhote, a gente fez um combo muito... Tem alguma coisa vibrando aqui no meu... É o meu gato que tava... Eu morri que porra é essa? Eu fui olhar pro meu PC se existia um gato aqui embaixo e morri Tem um arqueiro atirando a gente aqui Ele que matou, eu acho Próxima onda, agora todos os três lados do League Põe uma barricada aqui, ó Ah... Mano, acho que... Barricada aqui... Uma aqui, uma aqui, eu acho Sei lá, velho Na real não era isso, mas tudo bem Mas se eles passarem aqui, boa sorte pra eles, irmão Ai, olha o que me clancou Amarelo Me engancou de novo O que 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 eu sei? Nossa, vem uma galera aqui do lado, ó Deixa eles vim passar no fogo aqui, fi, ó Deixa eles vim pra eles passarem no fogo Foca nos aéreos e faixa Vou transformar o orc grandão em aliados Ah, aqui é o... Claro que os dragões chegam no fogo, eles fodem demais, né? Queima Tem alguma coisa aqui vibrando pra caralho Eles vêm e visitam você Dá pra ver só a borda da silhueta Ah, entendi Fonte, me cura Obrigado Podia curar a mana também, né? Na moral É, Chito, aqui eles não entram nem fodendo Eu fiz assim no meio dos BRK Porque ia ser longe pros caras da esquerda e da direita, entendeu? Tipo assim Aqui seria perto pros caras da esquerda Só que aí seria longe pros caras da direita E é isso Tem como tampar aqui também, Azurigo, ó Dá pra tampar aqui pra se... Tá bom Tá bom Ah, era a última ordem? Poxa, que fácil Nem tremi Achei fácil, hein? Melhor em orcs Aí vai a próxima fase e come o nosso cul, tá ligado? A gente não fez tempo de novo, hein? Acho que a gente nunca fez tempo, na moral Nem no vídeo Já no começo No começo a gente fez Falta matar uns bichos ainda pra eu conseguir upar a minha... Meu, dá-se as chamas Alguma coisa legal aqui O que que eu tava tentando upar? Ah, mas é um bagulho que eu nem usei, né? É, toma Eu ganhei uma conquista aqui muito estranha Troca de pele Eita Que papinho Eu nem usei o bagulho de troca de pele Que é uma skill É uma arma Tá comprando o jogo aí, pô Pô, eu tinha comprado outras... Tem uma conquista que é conseguir todas as armas do jogo E todas as armadilhas Mas tipo, evoluir elas ou... Não, só ter elas Ah, mas é fácil, pô É, só ir jogando e comprando com as caveiras, né? Eu vou comprar janela de borboletas Bora É um negócio de distrair eles, né? Aham Eles são bobão Eles estão burros As borboletas distraem É muito bom isso É muito... Tuf... Ok Esse aqui tá mais elaborado a fase, parece Tem dois... Maiorzinha Mais interessante Dois andares também Bonitinho, inclusive Ó, um desertão brabo Vamos ver Vamos entender Fazer a matemática da hipotenusa Eita Um bagulho meio grande, né? Tá Peraí Como a gente chega no andar de cima? O centro é aqui Temos três portas Uma porta isolada aqui Tem lava aqui, então vai vir uma coisa grande aqui Ó, tem dois caminhos, ó A gente vai ter que tampar um deles, como sempre É, só que a pira é que tem dois caminhos Mas tem várias brechas no meio aqui, tá ligado? O negócio é fazer eles fazerem zigue-zague, tá ligado? Tipo, olha aqui isso aí Põe uma barricada Tampo lá, depois tampo outro É, isso que eu pensei É, isso que eu pensei A gente não tem muita grana pra isso É, então Vai ser caro Mas não sei se vai... Tipo assim, se for... É uma estratégia, tá ligado? É, tipo, seria... Você coloca uma aqui Aí você força o cara ir pra lá E depois que o cara vem pra cá Você força ele pra lá Tá, e esse buraco aqui, velho? Ah, é só pra gente Esse acesso aqui, ó Aqui em cima, tá vendo? Eles não conseguem chegar aqui nessa parte Aí é God Isso aqui Tá, cadê? Trocado de arma Eu vou... Eu vou equipar as borboletas Hummm... Entendi Tá, eles vêm de baixo Vamos encontrar um lugar da hora Eles vêm de baixo Aí eles vêm pra cá Os vírus não sei o que Ahn... Ele é forte contra a hastabilidade Forte contra a hastabilidade Já é um ponto aqui, Gito Vamos tampar essa passagem aqui, eu acho Que passagem? Essa aqui Tem uns que vem por aqui Eu acho que dá pra nós fazer assim, ó Tem uma pau Volta E aí ele tem que vir aqui e depois volta Aí ele vai ter que voltar aqui de novo Assim, ó Esse caminho aqui Dá pra ganhar um tempo Você não acha? Ou você acha que não vale a pena? Isso aqui é uma porta que vai vir bicho, olha Pera... Pera aqui, pera... Esse lado aqui só passa desses bichos, né? Nenhum outro bicho passa aqui, né? Tava pensando que aqui dentro dava pra fazer um negócio muito engolado também E aí a gente tampava o outro lado É que eu tô meio perdendo essa fase ainda Não sei onde que eu tô direito Ah, agora... Me encontrei, me encontrei Dois caminhos Cadê o negócio que ele solta o ouro? O ouro derretido Tá, Chito Tem um negócio aqui Esse... aqui, ó Vem bicho desse lado aqui também, tá? Depois Olha aqui Hum? A porta ali, ó Não, mas só que ela não tem... Não tem o negócio, né? Não tem a exclamação Vai vir por aqui, ó Não, mas depois vai vir Será? Não é aqui? Ah, não, é debaixo É... Ah, mas por que serve isso aqui então? Isso aí é pra nós, é pra gente subir Pelo que eu entendi É só pra nós? É... Tem uma porta aqui então? Acho que é só cenário da moral Hum... Entendi Ó, sabe o que dá pra gente fazer? Pegar as arqueiras Esses lugarzinhos aqui em cima Elas são inatingíveis É que eu não tenho arqueira não Eu também não, mas eu teria que colocar elas aqui A gente ainda pode trocar as coisas, pô Ah, que eu acho que não tem nada pra colocar Ah, não, tem sim Seiscentos dinheiros Tá O que que a gente tem? Ó, a gente tá comboando laser com piche Hum... Mas aqui não tem muita coisa no céu Pra colocar... Pra fazer o laser na... A minha arqueira, ela tá poderosa Então a minha arqueira aqui vai ser legal Eu posso colocar o laser assim aqui, ó Vral, vral, vral Pô, mas eu fico pau pra caralho O meu negócio de ouro solta fogo se eu não me engano Deixa eu ver aqui Aqui, ó Mano, imagina que todos esses lugarzinhos aqui Vai tá lotado de arqueirinhas Tá ligado? Olha esse item aqui meu, ó Vai cair ouro derrido nos caras E quando eles morrem pra isso Eles vão dropar mais dinheiro Isso aqui, ó Isso aqui é dano de fogo? O que que você acha dessa ideia aqui, ó Cadê você? Ah, é boa, hein? Se elas alcançarem muito lugar Elas são inatingíveis aqui Não, eu vou fazer tipo... Acho que tô desse lado e desse lado aqui também, tá ligado? E aí tipo, quando eles vierem pra cá Eles tomam também Vambora, já gastei meu dinheiro todo ali Peraí, só deixa eu colocar outra arqueirinha que eu tenho aqui 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 Não Aqui Bora Eu vendi minha barricada, eu não vi Eu tirei minha barricada Eu também Você tirou a minha também Não, eu tirei a minha barricada da loja Aí é duríssimo Que a minha é cara pra caralho É só uma ainda Puta que pariu Nossa Sem a barricada eu não consigo Acabou, acabou, acabou Sem a barricada eu não consigo, velho Nossa, sem a minha barricada eu não consigo muito Eu morri como? Mano, eu olhei pra um segundo pra baixo e morri, velho Que porra é essa? Essa arqueira tá um pistola com os bichos aqui, velho Esse bagulho de lava recarrega por acaso? Recarrega? Ah, tá Ah, fica caindo, ó Aí eles lá com dinheiro diferenciado aqui, pelo jeito Ah, é aqui de novo Nossa, Chita, eu caguei num pau, viado Nossa senhora Eu quero ver daqui a pouco Como é que vai ser? Ai, não falou demais, velho Ah, não, velho Olha esses negócios, velho Eu quero ver eles na borboletinha Que, tipo Que imponência que isso passa, tá ligado? Vamos ver, vamos ver Olha lá, olha lá Ah, eles não ficaram entre... É que teve muito dano ali Não deu pra ver Aconteceu muita coisa Acho que as borboletas morriam No fogo É, meu dinheiro é mais isso aqui dá Será esse dinheiro dourado, velho? Tá ligado lá Tão mal que seja Porque eu tô gastando dinheiro com isso aqui Nossa, mano Por enquanto que tamo com uma portinha Tranquilo, né? O que que foi? Nossa, aí eu vou ter que gastar as minhas portas As minhas negócios Eu vou encher tarqueiro aqui, velho Acho que vai ter que focar o meu, acho, né Agora, tipo, tira isso daqui assim Saiu quanto dinheiro você No total? 4k Tá Acho que deu bastante dinheiro esse bagulho teu aí, viu? Olha, eu vou... A gente tem que focar aqui no meio agora, Zico Vai vir dos dois lados Olha aqui, olha aqui o meio aqui, pô Nossa, eu vou ter que colocar barricada em algum lugar Acho que vou colocar barricada aqui, ó Nossa, mano, que cagada Nossa, ai, três Ai, toma, ai, toma meu dinheiro aqui, ó Ó Defendi aqui Porque senão eu vou ter dois lugares pra te defender Vai ter esse lugar aqui e esse lugar aqui, ó Ah, você vai forçar eles a entrar aqui, então Ah, ainda vai fazer o cantinho da bagunça aqui Tá, mas depois tem outra porta Você tá ligado que existe outra porta no mapa, né? Sim, eu vou ter que dar um gesto de usar minhas barricadas também Você tá ligado que existe outra porta também Fudeu, filho Ai, foi mais bad, velho Eu não vi que eu tinha uma barricada Essa minha skill aqui é Golden Shower pra caralho Ah, vambora Não, eu tenho que colocar mais coisas Ah, coloca aí meu dinheiro Acabou, enche de arqueiro aqui pra segurar Gelo, gelo Ah, não tem teto aqui direito, né, velho? Puta que pariu Não Vamos bater tudo no chão, então Lá, arcano, 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 arcano E pish Ai, tá vindo do outro lado, ó Dos dois lados, gente Ele quer ser a Infantil Invisível Seja com oito e a outra ocorra Lá, vindo do outro lado Essa ameaça vai vir Ah, bora, arqueiras, nos ajudem Nós tá fudido, sem nem mesmo, sarcano A gente tem que matar os arqueiros Os arqueiros estão matando elas Queima todo mundo Filha da puta Não mata minhas arqueiras Tá, é por aqui ainda Calma aí, eu vou lá em cima Pra colocar a minha última arqueira Que fica faltando Que eu tenho toque Tá Eu tomei isso Ai, caralho Inclusive tem negócio que não cai não Quando atira nisso aqui Nossa, ele caiu Nossa, daria muito pra gente fazer Um puta zig-zag aqui dentro Dessa casinha aqui, viado Não, eu quero ver Quando tiver o outro corredorzão ali Que é comprido, sabe Não, mas com o zig-zag dentro Dessa casinha A gente ia segurar isso aqui Só com skill, tá ligado Aí a gente ficava no corredor É Ó, imagina a gente Com as arqueiras e o zig-zag A gente nem precisaria ficar aqui, viado Tá, agora vai vir de lá Só de lá Não vai vir daqui mais Então vai de tudo Foda-se Vem de tudo? Tudo mesmo, não certeza Ah, só vai vir de lá por enquanto Depois a gente tem que montar tudo de novo Só não vende as barricadas aqui Porque se vier no meio do processo Aí fodeu Tá, os daqui vai ser difícil, tá? Só digo isso Vem desgraçadas Eu vou tampar Vou tampar aqui Cadê? Cadê? Onde nós vamos? Nossa, que merda Nossa, você não pode? Acho que sim Porque senão eles vêm até Ah, se bem que é só Na real Eu posso economizar aqui, ó Não posso não Na real, xito É que Eu não sei se eles vão vir até aqui Vão Eu posso tampar aqui também, ó Pra eles já virem pra cá, assim, ó Já que a gente não tem como fazer zigue-zague E bloquear totalmente a passagem daqui Ah, é? Foi dois minutos da brincadeira Ah, vende, vende isso aqui Vende isso aqui, ó Vende essa 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 E essa E essa Aí coloca elas aqui As duas aqui E você economiza Eles não tem como passar aqui mesmo Não, é que eles vêm até aqui, ó E já entram aqui, ó Tá ligado? Não, mas foda-se Tipo assim, aí você não precisa gastar dinheiro com essa parte Eu posso saber o que também, ó Fazer... Ahn... Não, pera Vende aqui também Aí eles... Pronto, eles não vão passar ali Foda-se Não, mas olha o fantasminha Olha o fantasminha Eles vão vir até aqui E vão entrar ou aqui ou aqui, tá ligado? É, mas é que tipo assim Aqui pode ser que seja bom Ah, ele entra Aquelas outras não precisam Aquelas outras não precisam Coloca essa aí, então E mais esse aí E acabou Aí a gente fala com a defesa nessa região Tá Não tem teto, né? Ô merda, não tem nenhum teto Toma esse gelo aqui pra mim Tá Eu vou colocar... Acho que uma parede aqui Será que... Ah, eu tô sendo um negócio que empurra Eu ia falar pra empurrar os caras aqui dentro Tá ligado? Mas eu tô sendo um negócio que empurra É... Deixa eu pôr aqui... Ai, mano Eu quei vontade de fazer um zigue-zague A mão de zigue-zague chega a tremer A mão de zigue-zague treme, cara Deixa eu pensar Fazer... Aqui, assim, ó Brawl 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 Será que a borboleta tem que estar baixa pra funcionar? Tem duas borboletinhas ali Bonitinhas Ah, vou embora Vamos testar como é que vai ficar Mano, eu tenho 7k ainda Calma aí Vou pôr uns piches aqui Só pra atrasar eles mesmo Ah, vamos embora Ah, eu vim de uma armadilha tua Põe aqui Sem querer Um marcando aqui Apertei um E em cima do vitor, cara Cadê? Aqui Tá Bora Enchei de ácido aqui Ah, eu fiz tudo aqui Ficou isso Ah, tem teto aqui em cima Na verdade, a gente pode inverter o negócio, né? Fazer eles vindo pra cá Já que aqui tem teto Podemos Agora é meio tarde, né? É, agora a gente colocou pouca coisa aqui, né? Essa análise aí foi meio tarde Eu vejo também Eu só vou ver agora que tem do outro lado Eu quero ver como é que vai ser, velho, sem o zigue-zague, mano Nossa, olha lá Ah lá, Zorig Ah lá, Zorig Fodeu pra cara Fodeu, não deu nem tempo Não tem nem tempo Nossa A gente tirou tudo lá A gente tirou tudo Fodeu Tem só barricada aqui E começou a pular Claro que começou a pular, né, Zorig? Ah, não Ai, mano, que esse jogo é... Eu vou fazer uns piches aqui Faz aí Eu vou segurando eles aqui Eu só tenho dinheiro pra dois piques Não, vem pra cá que eu tenho dinheiro pra colocar coisa aí Pera, eu vou ter mais piques Eu vou só colocar esse aqui e você vem pra cá Pronto, vem pra cá Deixa que eu seguro aí e você faz a defesa ali Porque eu não vou conseguir Eu não tenho isso que eu vou colocar, não Já tem muito dinheiro aqui Tá, eu vou fazer na entrada de aqui, velho Você colocou o picho onde, Zorig? Bem na boca da entrada da porta Como assim, o barrique é desdau? Quebraram barricada, Zorig? É os assassinos Quebraram barricada, Zorig? Eu não deu dinheiro pra barricada, não, filho? Vai dar merda Vai, vai, vai Já deu merda, já deu merda Ajuda, me ajudar Me ajudar Porra, te tomei? Deixa eu entrar Entrou Tá entrando aqui também Já era, já era, Zorig Olha o que aconteceu Olha o caos Olha o caos Olha o caos, olha o caos Fodeu, Zorig Mas entrou mais um rato Era só uma barrigadinha, tá ligado? Tá, acho que deixa desligar, deixa desligar Vai doer menos se a gente deixar Vai doer menos Ah, é Tem emote? Como é que dá emote mesmo? Tem um botão de emote, só que não tô lembrando como é que faz Mamamos Simplesmente Mas olha o que a barricada faz falta, velho Olha o quanto a barricada Derrota, bem na nossa cara Acho que a gente... Não Tá, dá ali ó Agora você coloca a barricada Eu vou tirar essas porra Dessas Dessas Borbolita Borbolita Cadê minha barricada? Tá, os meus lasers não vão ser usados nessa fase Não tem teto? Esse teto aqui não vai usar Nada de teto eu vou usar, velho Teto é muito... Tá muito bosta os tetos Deixa eu pôr minha barricada de volta aqui Se não vai usar os... Eu não preciso de piche também, né? Ah, eu posso usar os meus piches só Que não tem um efeito extra Ô caralho Ah, eu vou usar Porque você tem o lança-chamas, né? Também Eu tô usando só o lança-chamas direto É, eu pus minha barricada de volta Tá tudo bem O negócio que empurra é God, eu acho, hein? Naquela parte ali que tem os negócios Tá, vamos primeiro começar colocando Nessa barricada aqui Acho ela extremamente necessária Eu vou usar uma bagulha de ouro Pra gente farmar um ourinho aqui no começo, tá ligado? Tá, legal Beleza Só que, tipo assim, coloca uma barricadinha tua aqui Por favor, só pra gente tapar essa posição aqui depois De qualquer jeito Só pra eu já ganhar esse espaço Não se preocupar com isso depois Beleza Aí a gente vai focar a nossa defesa Toda e completamente dentro dessa sala aqui, eu acho É O negócio é a gente fazer isso aqui ficar tipo Sabe por quê? Sabe por quê que eu acho legal a gente fazer uma defesa forte aqui dentro? Porque depois a gente pode focar em jogar lá do outro lado Fazendo que isso aqui seja segurado sozinho É isso que eu ia falar Tem que fazer Esse aqui tem que segurar sozinho Não tem que Não precisar da gente pra estar aqui Então, a gente Ó, já vamos fazer um bagulho bem bolado aqui Ó, seu apá Já entendi um rolê Já vamos entender um rolê que legal Vamos fazer esses bichos, dar essa volta aqui, ó É Um caminho assassino, tá ligado? Vai ficar caro isso aí Mas vai ser perigoso Bora, bora Eu tô pobre Já tô pobre Ó aqui, ó O caminho vai ser perigoso Esse caminho vai ser perigoso Deixa eu pensar aqui O que dá pra fazer depois Fazer eles voltar por aqui Nossa, eu sou um gênio Isso aqui vai ser uma delícia Bora Não, você vai ver Você vai ver Isso aqui vai ser Depois Ele não vai nem precisar vir aqui Tanto dano que os caras vão tomar ali Ai Deixa os bichos vim pra nós farmar essa grana aí, pô Ai, que gemidão que a minha mãe tá dando Que isso tá louco Ah, vocês não fazem ideia do que espera vocês Outro lado, né? Não, mesmo lado ainda Coleta, colete, colete Vou ter que ele me curar, olha aí Eu tô todo fodido Me arregaçaram ali no meio Não tem teleporte não, né? Pra chegar rápido na base Esse empurrão teu aqui tá bem chucholento, viu? É, só porque eu tinha dinheiro pra isso Aí eu coloquei Entendi Só um comentário mesmo Tipo assim, nem querem julgar nem nada É só porque sim, tá ligado? Que foi esse... Que porra é essa? Mano, o arco é muito forte, velho De longe Me fodendo Calma que daqui a pouco a gente vai forçar esse lugar aqui Não vai ter problema nenhum Você lembra que não tem tempo pra arrumar isso aqui depois Que eles só vão vir, né? Você lembra disso Então não fica com essa ideia de vende tudo Né? E leva pro outro lado Que não é uma boa ideia Tá? Não é Sai você Ok E entra você e você Aí tem você Tito, vem cá Vem aqui agora O quê? Faça-me o favor aqui E brinque O gelo desse lado daqui Ó, o empurrão aqui pode ser da hora, né? Porque os caras vão ter que fazer o zigue-zague Eu tenho que... Ó, eu vou ter que ir pra trás, tá ligado? Hum, pode ser Mas brinque aí Coloca coisa no chão Enche de coisa aí Isso aí do ar Coloca... Cadê teu dinheiro, porra? Cadê teu dinheiro? Eu tô pobre, eu tô pobre Vende os bagulhos e coloca tudo aqui dentro, caralho Negócio de ouro aqui? É, coloca tudo aqui, ó Nesse corredorzão aqui, ó Tá, vendi Colocar os bagulhos de ouro aqui Fica pra mano O foda aqui... Esse negócio de dano de fogo É dano de fogo isso aí? Fala que eu derrito ouro na cabeça dos caras Não falo dano que é, não Porque se for dano de fogo A minha ideia aqui já... É Já é um pichizinho Acabou o dinheiro, acabou o dinheiro Tá, aqui já começa a ter uma defesa um pouco melhor Eu acho que isso aqui vai ser... Vai só no comecinho eu vou usar esse decolho Depois eu vou vender Porque aí não vai ter como coletar o dinheiro É de lá Meu Deus, é do Zolat Agora a busa da maluque não é feita aqui Eles sobem, velho Olha que bicho cubado Queimem, queimem, putas Queimem Eu acho difícil o bicho entrar, viu Olha o quanto de dinheiro aqui Vamos ver quanto que eu vou conseguir Só 100, fuck É que você coletou de uma máquina Duas máquinas só Ai, morri Morri demais Eles pularam, Gitu Pularam Pularam por onde? Tá aqui, tá aqui, tá aqui na sala Não tem gente vindo Eu só falei do bagulho de segurar um pouco sozinho Tá vendo? Olha aí Eu tô pensando de quem O arqueiro é muito forte o dano, velho Olha esse arqueiro me fodendo Olha, eles não conseguem passar, gente A gente mal tá batendo neles Não conseguem passar Tem que focar o arqueiro, velho O arqueiro ele regasta demais Próxima onda, hein Tá, eu tenho dinheiro? Tenho Mais arcana O que é isso? Ele me deu um socão e foda-se Ai, 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 ai O barricade, dizendo Quem tá atacando a barricada, velho? É o arqueiro, filho da puta Nossa, tem um monte de dinheiro aqui, velho Oxito, depois vende tudo que tiver aí na frente das labas Eu vou colocar só os bichos aí Tá É o arqueiro Mano, o arqueiro dá muito dano de longe pra caralho Tá, temo tempo Temo tempo, temo tempo Temo tempo Tá Vende isso aqui Vende isso aqui Deixa eu fazer os bichos aqui, tá ligado? Pra combar junto com o teu fogo aqui Não, deixa teu fogo aqui Eu acho que é legal Deixar esse bagulho de fogo aqui No set, você fala? É, pra combar com o bichos aqui Pelo menos esses comecinhos aqui Que eu achei que comba legal O empurrão aqui junto Nice O empurrão ficou jogando eles de volta Achei legal isso aí Aí põe um daninho aqui pra eles levar Acho que comba Tipo assim, um slow ou um dano Um slow ou um dano, tá ligado assim? Mais um slow aqui Vai vir de onde? Vai lá do meio agora Tem que deixar isso aqui preparado Só guardar um pouco de dinheiro É, isso aqui tem que ficar preparado Pra segurar um pouco sozinho, tá ligado? Tá, agora a gente precisa Deixar essas barricadas aqui Vai querer fazer aquele zig-zag Zig-zag-zão 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 Podemos Tenho dois de trezentos Eu posso fazer duas barricadas De dois Eu acho que a pira É aquela barricadona aqui só, velho Não, aqui não Do outro lado Aqui tem teto Ah, tá A vantagem daqui é ter esse negócio aqui Se a gente nunca tem um negócio pra empurrar O meu bondo chega até ali, sabe? Aí a gente usa esse teto Eu não tenho nada de teto, você tem? Tem só um negócio de fogo Só que eles... E esse negócio aqui eu também tenho, ó Esse negocinho aqui, ó Deve colocar vários Isso aí é meio bosta, eu acho Vou fazer um teste com esse daqui Ih, acabou o dinheiro Tá, vamos Gançar Gançar alguma coisa aqui É que eu acho que não vale a pena a gente colocar aqui Porque a gente tem que colocar ali Porque aqui eles vão ter que passar Os dois lados tem que passar aqui, tá ligado? E aí lá eles não necessariamente passam os dois tipos Entendeu o que eu quero dizer? Tá, lembra que a gente não vai ter tempo pra começar depois, tá? Que aqui o bagulho fica crazy É, aqui é um começo A gente vai atacando as coisas igual louco aqui na frente Foda-se, velho Ó, toma lá que esses meus arco e flecha aqui Sejam de... Ai, meu filho Essa é sua porra Vai ser uma bosta Não, relaxa Ah, tinha isso daqui também pra ativar, né? Vamos ver o dando arco e flecha Tira... Tira... Tira de taquetas, velho No tempo de vocês Ah, foda-se, eles não vão bater muito É muito... É muito... É... Vou vender isso aqui depois É muito lento, credo Ai, quase Tira o ratinho Que, rato? O ratinho passou Lembra que eles vão começar a atacar do outro lado lá e se precisar tem que dar uma voltadinha É que lá tá melhor do que aqui, né? É... Não, a gente tem que reforçar aqui só Enquanto Vende, vende, vende Essas merda aqui Que eu quero meu dinheiro de volta Faz coisa aqui na frente Faz coisa aqui na frente Ah, eu espero que Deus nos ajude que aquele lugar lá esteja reforçado o suficiente Vamos voando, caramba Ah, tô olhando só no mapa ali Só olhando no mapa Eu também Eu tô com medo do caralho, velho E aí, Icarus? Lá vem Tito, me desiste no certo Atira essa porra Você vai lá ou não? Ah, eu tô sendo atacado Ah, mano Eles entraram, Zorig, pra caralho Não Queima, 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 queima Mata, 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 mata Entrou dois, entrou dois Entrou só dois Ah, foda-se, irmão Tô cagando, que entrou dois Eu não tô me engano, não Esse mapa é muito difícil Aqui eles não passam, Tito Aqui nem precisa vir Aqui Quero dinheiros Como não? Olha os arqueiros do caralho Aqui a gente fez um bem bolado, velho Aqui a gente fez um bem bolado, velho Sai, Arqueiro, filho da puta Arrumbado, desgraçado Ah, é pra cima Não, não, Zurique Fudeu Aqui tá indo, Tito Aqui tá indo Bora pra lá Bora pra lá Aqui tá indo Reforça aí Tudo que der pra reforçar E boa sorte pra nós, irmão É isso aí Não, não precisava coisa Pra deixar eles mais lentos Nessa área aqui, velho Puta que pariu Gelo aqui Gelo aqui Faz dois pichos aqui Gelo aqui Taca fogo em cima dos pichos aí Que eles vão tomar mais dano O arqueiro, filho de uma puta Vou fazer Sempre que eu tiver um dinheirinho Vou fazer um bagulho de pichos aqui na frente Pra você ficar O assassino, ele é broken Ele é muito O rato, o rato, o rato Passou um rato Pô, acho que é barricada aqui, Zurique, agora, hein Nessa área aqui Tipo, uma minha Fazer uma barricada pra segurar? Uma minha aqui Aí você põe uma sua aqui assim, tá ligado? Olha os... Olha esses assassinos, cara Mano, eles desaparecem do nada, velho Eu até fiz uma barricada toda torta aqui, viado Ih, não vai dar pra vender mais, não Não é a última onda? Mano, cheeto, cheeto Acho que eles estão passando aqui É só eles aqui agora Mas eles já estão aqui Ah, então bora A gente deu uma segurada com as skill Mas o que passou, passou É os dois lados vindo ali Mas é que as skill ainda estão atrapalhando muito ele, tá ligado? Tem uma grana do caralho aqui, ó É, vai lá coletar essa grana aí Ó, o assassino tá de você Nossa, coleta essa grana Colocar mais gelo aqui Nossa, quanta grana É, arqueiro do capeta Ah, ó, 17 tá bom, né? Tá bom, né? Eu aceito 17 Ah, tá bom, tá bom Esse mapa eu aceito 17 Não, não, não É, certo? Passou, passou, passou Tchau, tchau 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 Tchau